Salve! E aí, como é que vocês estão? Mais uma segunda-feira aqui no canal e hoje, maior privilégio de trazer meu irmão, Diogo, de caminhada aqui, o maluco que salvou minha vida várias vezes já, teve paciência comigo algumas vezes, hoje eu tenho com ele também, e assim vai, e assim nós avançamos. Tá com vergonha, tio? Ah, um pouquinho, né? Tá um pouquinho de vergonha? Um pouquinho, um pouquinho. O pessoal tá de boa, todos de casa. Mano, eu conheci esse maluco na escola, cara, ele colava com violão e eu sabia fazer rima, eu gostava de ouvir eles cantar e tocar, que era você e o Del, né? Isso. Eu gostava de ouvir os caras cantar e os caras gostavam de me ouvir rimar, então eu trocava uma rima por 300 canções deles. E era o mal barato, porque enquanto eles cantavam, algo mexia dentro, eu não vou chorar não, porque, o que que é? Nós é homem? Não, não chora. Eu não choro não, cara. Porra, as ideias, não vou ficar falando não, contando a historinha, depois no direct aqui nós troca uma ideia. Se liga nas ideias do meu irmão, Diogo. Então, Ti, muito feliz de estar com você hoje aí. É uma responsabilidade, né? Porque eu tenho o maior orgulho de você. Meu irmão, vou olhar com os dois porque eu sou o quê? Sou artista. Ok, ok. Então, eu tenho todo aquele molejo com câmera. Mas, de verdade, assim, tenho muito carinho por você, você sabe disso. Faz tempo já, né? Faz. Mais de dois anos já. É, não precisa falar. Mais de dois anos. Se não vai calcular a idade, vai ficar meio complicado. Mas, enfim, quero compartilhar algo de Deus com vocês. Por várias vezes, eu ouvi dizer, esperar o tempo de Deus. E eu fiquei pensando, qual seria esse tempo? A palavra de Deus diz assim, Salomão, se eu não me engano, diz que há tempo para todas as coisas. Mas, quando eu comecei a entender essa passagem, eu vi que Salomão, ele vinha de uma linhagem aonde Davi se consultava para saber o tempo determinado para todas as coisas. E sempre tinha um ponto de interrogação na minha cabeça. Qual é o tempo de Deus? Você passa por um momento difícil, um momento de dificuldade, as pessoas chegam para você e falam, aguarde o tempo de Deus, que as coisas vão se resolver. Muitas vezes, parece que o tempo de Deus nunca chega para a gente. A gente espera, espera e nunca chega. Qual é esse tempo de Deus? Entendi, então, que existe uma tribo, chamada Tribo de Sacar. E o maior dom que eles tinham, ou aquilo que Deus capacitou a eles, foi entender o tempo. Então, eles sabiam qual era o tempo de caça, qual era o tempo de guerra, qual era o tempo de plantio. Isso estava no DNA deles, eles entendiam o tempo para fazer determinadas ações e determinadas coisas. Isso foi passado de geração. Então, todos que nasciam daquela tribo, vinham com esse dote, vinham com essa habilidade de entender o tempo. Por eles saberem disso, eles se organizavam referente a isso. Então, eles sabiam que era o tempo de plantar, o que eles faziam? Plantavam. E no tempo de colher, o que eles faziam? Colhiam. Eles trabalhavam dentro daquilo que eles sabiam fazer. E se organizavam para isso. Porém, vi uma outra característica na Bíblia, que é uma característica profética. Eu vi Josué orando e o sol parou. Eu vi Elias pedindo para que não chovesse e não choveu. Eles mexiam com o tempo, mas de uma outra forma. Não de uma forma organizada, mas eles mexiam de uma forma profética. Eles falavam e as coisas aconteciam. Mas o que tem a ver isso com o tempo de Deus? A Bíblia fala assim que um dia é como mil anos para ele. Mil anos é como um dia. Pergunto novamente, qual é o tempo de Deus então? Vejo duas características. A primeira característica é sobre a tribo de Sakar. A tribo de Sakar é uma tribo organizada com o tempo. Então o tempo de Deus é um tempo onde nós temos que nos organizar para receber determinadas coisas. E um tempo chamado tempo profético, que é um tempo onde nós profetizamos com a nossa boca e declaramos e as coisas acontecem. Qual é o tempo de Deus então? E já quero encerrar por aqui. O tempo de Deus é o hoje. O tempo de Deus é o agora. O tempo para as coisas acontecerem não é o amanhã, mas é agora. E quero dizer algo, Ti. Que Deus, ele é o tempo. Se você está no tempo que é Deus, as coisas vão acontecer para você. Porém, se baseie na organização de Sakar, ou se você tem sobre ti uma palavra profética, profetize e as coisas irão acontecer na tua vida. O tempo de Deus para a tua vida é o hoje. Encerro por aqui, Ti. Uau! Uau! Bom, esse daqui, meu irmão Diogo, poucas ideias e muitas ideias, assim como tem sido nos outros episódios também. Mano, obrigado, parceiro. Valeu, Ti. Feliz de estar contigo aí. Então, quer dizer que o tempo é hoje? É agora. Agora? É agora. Então, agora é hora de? Tomar café. Tomar o café. Bora! É isso aí. Se liga nas ideias. Não se esqueça, mano. Compartilha isso. Se inscreva nesse canal aqui. Tamo crescendo, hein? Tamo crescendo, Igor? Tamo. Tamo. É só deixar o like também. O like. Prazer, se vamos gostar. O like é um barato assim, ó. Se você está gostando, clica nisso daí. Copia esse link. Manda no seu grupo do WhatsApp, lá da sua família. E é nóis. Deus abençoe. Manda no seu grupo do WhatsApp, lá da sua família. Manda no seu grupo do WhatsApp, lá da sua família. Tchau, tchau, tchau. E aí, mano. Tá bom, hein? Que maravilhoso. Ele falou...